Mas já falei, sei lá, para grupos de 10 a 300 pessoas mais do que isso acho que não e estou super à vontade com 300 olhares em cada palavra que eu digo se eu estiver a mexer-me todo o meu cérebro está estás fora completamente a duza no conforto Tu matas na noite, está tudo escuro, o pessoal está tudo fudido quem que está a dar para ti a pensar este gajo não dá-se a nada Isto é peta nunca comentaste olha que a ganda nova a dançar ali posso fazer agora aqui um parênteses vou fazer um parênteses eu sou uma pessoa também existem coisas que pela negativa acumulam para nos trazer mal-estar uma determinada característica de alguma pessoa se vivemos num sítio onde nunca há sol uma pequena coisa há aquelas coisas que nos desgastam eu durmo ser assim uma trazar porque é difícil também identificar tu andas sempre a correr andas sempre lá para o outro ou às vezes não andas em lado nenhum e a tua cabeça andas em círculos e a tua cabeça está de um lado para o outro sim, sim, mas não interessa se é físico ou se é mental mas tipo tu sentes-te sempre a correr tu afunilas a tua concentração os teus pensamentos para não estarem em lado nenhum e simultaneamente estarem em todo o lado no teu corpo teres uma perceção de que tudo aquilo que está passado dentro de ti tem uma ligação terrena e que portanto ou adormeces ou estás em estado meditativo porque não chegava ao fim não tinha o prazer alto era um pequeno prazer eu quando estive a mostrar não sei se foi por causa da erva não estava sempre pão feito não bebo muito água é um problema que eu tenho é um grave problema que tu tenho é um bom eu não bebo explica a parte do porquê de teres assim esse domingo não me vi água sim não beber água na regularidade é que nem precisa de ser na noite tu nem ao jantar bebes água tu podias beber água ao jantar podias beber água durante olha por exemplo eu hoje em dia é raro porque eu me vi não quero que nós depois não bemos água ao jantar hoje não eu me vi eu não me vi este ao jantar ah ao jantar hoje também me vi tu veste gin eu vi água e gin mas eu vi 3 copos de água ao jantar estávamos a ativar foi tipo agora vamos estás na minha casa a jantar tenho aqui um bocado de gin não é uma coisa ridícula beijinho ao jantar com paella é o que mais bebes não é? é cultural não está-se bem não mas por exemplo olha vou te dizer uma coisa e para terminarmos aqui o patreon numa nota alta eu durante a semana eu imagina se eu numa semana beber uma garrafa e meia de vinho estás a ver? tipo é muito não bebo tanto se calhar bebo uma garrafa e meia de vinho tipo nos dias todos não todos os dias por isso mas isso foi aquilo com que introduziste precisamente este tópico tu não tens nenhum problema com o álcool tu a ter um problema tens um problema de controlo quando sais à noite na quantidade de álcool não eu tenho um controlo eu tenho um problema em gastar dinheiro não não é com só sair à noite percebes? por isso é que eu tento então peraí o teu comentário anterior sobre viveres uma vida frugal é disciplina porque tu tens consciência que não precisas uma boa gestão financeira mas ao ficar em casa que há uma coisa que tu gostes e com a outra vai gerir finanças o problema é quando saio pronto mas quando saias o teu problema não é gastar dinheiro o teu problema é beber álcool não, não, não em tudo em tudo mano eu sei se eu for ao porto dar uma volta vamos voltar ao argumento da semana passada não sei bro este gajo gasta dinheiro com merdinhas sem comer e merdices estás a ver? quanto está bêbado não, não, não não, não eu fui o suicídio de casa e se passar aqui e subir uma cena de waffles vão te ser um waffle eu estouro de 10 paus num waffle só preciso estás a perceber? porque me apetece é essa cena se eu ficar em casa eu não tenho que gastar dinheiro estou em casa fechado se ele chega às 6 da tarde ele vê uma merda de crepes quer um crepe isso é verdade é mano é nessas merdas que ele gasta aqui gasta bem aí time de paneleirices estás a ver que é mesmo assim? passou mas eu não tinha sem um termo mas mas sim um termo de merda estás a ver? calma, calma, calma mas eu quero perceber aqui o waffle não tem nada a ver com o meu problema de gastar dinheiro o teu problema é gastar dinheiro é assim de casa é gastar dinheiro e portanto se quiserem conhecer o histórico desportivo do Castro entre amigos se quiserem conhecer as práticas em termos notívos tanto minha como dele que são extremamente diferentes e ainda assim compatíveis em alguns momentos subscrevam o nosso Patreon porque de facto não interessa como começa fico sempre de pau feio é desinteressante quando acaba talvez tenha sido desinteressante agora mas lamentamos a gerência pede desculpa uma conversa que a correr bem chegará à felicidade dado o tópico 2 as pequenas coisas da vida o meu nome é Francisco Paes Rodrigues à minha direita Castro atrás da câmera à nossa frente e é verdade é isso que estamos aqui para discutir as pequenas coisas da vida as coisas que custam pouco mas que trazem uma grande gratificação como aquele like que vocês podem deixar a subscrição com o sininho que é uma coisa que nunca pedimos se vocês pedirem o sininho recebem notificações porque é que eu nunca peço porque eu nunca vejo a merda das notificações do Youtube mas talvez vocês vejam esta semana não recebi do nosso podcast não eu recebo do nosso podcast esta semana também recebo de alguns canais esta semana não recebi pronto eu recebo uma notificação no telemóvel que posso abrir ou não mas estou falando no Youtube normalmente o Youtube em desktop pronto podem adicionar aos favoritos nas plataformas de streaming ou onde quer que nos sigam comentar no Youtube caso vos apraza quer dizer as coisas simples da vida aquilo que vos traz bem-estar ou mal-estar é isso que talvez vinhamos a descobrir hoje e apoiar no geral porque e talvez seja um ponto de reflexão sobre isto este podcast só se torna uma coisa um bocado grande na nossa vida e a motivação para fazer isto é importante não há motivação para fazer algo que dê trabalho e que tenha que ser consistente do que receber dinheiro por isso alguma gratificação financeira neste momento este podcast não é um prejuízo mas também não dá dinheiro a nenhum teremos que comprar algum material novo e é com o dinheiro que angariamos do Patreon e do Youtube que nos bote sim aliás eu vou ver com o dinheiro que angariamos no Youtube nos últimos dois meses Amanda é uma miséria são mais 30 paus portanto nós fizemos um record 15,54 euros em janeiro 11,73 euros em fevereiro e 10,07 euros em março portanto toca a partilhar com as vossas amizades a comentar se querem apoiar estes projetos se não quiserem pá isto está de morrer também está tudo bem acho que estamos todos prontos para essa eventualidade penso que sim tudo morre tudo nasce tudo vive tudo morre tudo morre se há coisa se há coisa que este podcast já teve foi muito episódio tudo em conta a normalidade tem um backlog enorme se calhar já é maior que grande parte das séries que vocês gostam se quiserem voltar atrás podem sempre rever não é isso acho que um podcast eu vejo imensas pessoas a fazer podcast e a durar 3 meses 4 meses claro que sim mas imagina que este podcast termine agora este é o último episódio as pessoas já podem ir atrás e ter conteúdo suficiente para rever como revêm muitas das séries preferidas certo certo mas como é evidente isto é tudo para eliminar o que é? o que é? é tudo para eliminar é para eliminar o que é? quando acabar o podcast é tudo para ir houve um projeto do Mark Player acho eu como outro bacana Mark Player que era isso e eles fizeram isso eles fizeram 2 anos ou 1 ano ou o que é que foi de vídeos todos os dias e no final apagaram apagaram tudo e apagaram os backups também mas era mesmo esse o projeto sim 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 ter um ano todo dedicado a uma coisa que eu estar a dar guito para caralho e depois apagar tudo porque é aquela obsessão coletiva que nós temos com manter registro de tudo e temporal e contínuo deixem-me partilhar convosco aquilo que foi o modo para eu ter sugerido este tema das pequenas coisas da vida e da reflexão a semana passada ligou-me um amigo meu que é o Rui ora bem o Rui eu vou desta personagem tem um nome aliás não é o Rui é o Ruizinho o Ruizinho é um amigo meu que tem trissomia 21 e ele vive em Santa Cruz da Trapa ele liga-te? sim ele liga-me boas vezes por engano? não por pósito para falar comigo o Rui é uma pessoa super extrovertida que adora falar ele liga-me só para falar de qualquer coisa que se tenha passado ou que lhe apetece ou dizer que venha ao porto como é que eu só conheço o Ruizinho? como é que eu sou do Ruizinho agora? e já conheces o Ruizinho? tu disseste olha eu disse eu vou-te buscar ao trabalho fui deixar uma amiga uma amiga no autocarro fui deixar a mãe do Ruizinho a mãe do Ruizinho é e eu fiz uma piada porco e não para o Mar pois já saia as amiguinhas não a mãe do Ruizinho ali só quando dou comida ao colo é a minha familiar é amiga de família pronto são amizadas de família pronto e o Ruizinho tem trissomia mas trissomia 21 tipo sim não não isto só para contextualizar a forma como ele comunica muito aberta muito expansiva porque ele tem prioridos que a generalidade das pessoas não tem então eu liga já não me lembro qual foi o tópico com que ele iniciou mas é que ele dizia rapidamente e depois disse assim ora hoje fui a Viseu comer um hambúrguer a McDonald's rica vida o Ruizinho disse ganda Ruizinho rica vida e eu rimo assim audivelmente e para mim próprio a pensar opa que lindo ele está super entusiasmado porque foi a Viseu que há 20 quilómetros da vida onde ele mora foi a Viseu comer McDonald's que para mim no meu estilo de vida eu não como McDonald's para aí há 2 ou 3 anos é uma coisa que até nem é nem é positiva nem é boa ir ao McDonald's é uma coisa de último recurso quase e para ele era um momento tão especial de facto é uma coisa que ele não prova nem consome a forma como ele valoriza aquele pequeno momento eu gostava de ter um pouco mais de mas fica que não temos nós isso porque somos porque não damos as coisas todas por garantido certo o Ruizinho não dá quer dizer o Ruizinho nem sabe o que é que são coisas o que é que são o Ruizinho dentro da cabeça dele estás a ver não tem os mesmos pá as mesmas as mesmas facilidades que nós e quando nós somos tipo pessoas que em tudo é fácil para nós estás a ver e isso eu acho que vamos nos encaixar na mesma sim mas ele não é tanto pela questão cognitiva é mesmo pela questão do enquadramento social para ele é especial ir a McDonald's mas acho que a questão cognitiva dele não lhe ajuda a dar mais valor a ir ao McDonald's não a ter entusiasmo o entusiasmo que ele tem pelas pelas o Ruizinho o que é tem dificuldades financeiras não necessariamente mas vive numa aldeia a 20 km o McDonald's mais próximo certo imagina para ele nós damos garantido que o McDonald's perdemos o McDonald's é a coisa mais fácil se eu sair daqui e quiser comer o McDonald's é mais fácil mas o Ruizinho que fosse uma pessoa com as capacidades tipo ok o nível de entusiasmo normais se calhar o entusiasmo dele não te dava asas para tu te lembrares disto sim e não acho que poderia comentar na mesma e fazer daquilo algo especial na mesma mas sim eu encontrei precisamente até a condição dele exatamente por causa disto porque há um há uma inocência na forma como se vê estas coisas imagina é verdade a não ser que dito porque ele tem uma inteligência social muito apurada mas a não ser que lhe seja dito ele não vai pensar sobre sei lá as escolhas nutricionais sobre o McDonald's do que ele consumo as escolhas éticas e morais mas não é assim que digamos todos viveram de carne processada e etc viste que somos um sopro hã? não é? viste que somos um sopro? viste que somos um sopro ok diga lá não era assim de nós viver sem estarmos preocupados com essas coisas tipo porque é que nos preocupamos com isso? o meu lado moral obriga-me a preocupar-me com isso a ter um bocado não é preocupar mas ter um bocado de consciência sobre esse lado o Rizinho se calhar como tu disseste se calhar não tem esse lado estás a ver? sim imagina porque se calhar tem de outras merdas que nós não temos tem imagina o problema é uma pessoa contra isso 2021 são pessoas muito especiais no sentido em que tenham tipo não conhecem muita gente conhecem uma outra pessoa mas são pessoas que devem ter mesmo uma forma de pensar tipo muito diferente do tradicional estás a ver? claro se calhar na cabeça delas elas estão a pensar em outras coisas ou não ou não mas o Rizinho claramente deu valor ao Mike por causa também que são um valor importante mas a questão indo aqui à questão central desta interação para mim é que ele ensinou-me ali uma coisa naquele momento não é um ensinamento que para mim seja necessariamente novo mas ele demonstrou-me claramente uma coisa muito importante as pequenas coisas valorizar aquelas pequenas coisas que nos acontecem de diferente ou que são diferente e que eu em particular não vou falar por mais ninguém tenho tendência a desvalorizar assim pronto só uma coisa banal se calhar se eu tivesse eu com a pessoa que sou estando na circunstância dele estou a ter um déjà vu incrível quer ser strissómico? sim não não nem não mais a parte de viver em Santa Cruz da Trapa ok? se eu vivesse no mesmo sítio em que ele vive com os pais que ele tem no enquadramento que ele tem para mim ir ao McDonald's não era um motivo de celebração tal como eu faço às vezes coisas muito pá que são que são pouco usuais na minha rotina no meu estilo de vida eventualmente até para pessoas que a partirem comigo e que eu não demonstre entusiasmo e que achas que devias? e acho que seria positivo demonstrar esse entusiasmo aquela questão de celebrar as coisas que vêm nos manuais de autoajustos tipo celebra as tuas pequenas conquistas sim mas eu não estou a falar tanto dessas coisas tipo conquistas eu percebo o porquê de te fazerem celebrar tipo é assim mas os milestones que tu medes são os milestones que correm no meta e muita gente no meta esses grandes milestones mete pequenos milestones mas vamos falar de coisas que simplesmente te dão prazer tipo coisas que tu tens gosto tens que saber chegar ao fim do dia mas eu acho que não concordo com isso mano eu acho que as merdas que tu se calhar podes ter esse sentimento que o Chico teve estás a ver são coisas que tu por norma não tens gosto certo estás a perceber eu estou a dar o meu exemplo extremo que é o exemplo de não celebrar ok sei lá no dia em que defendi a minha tese de mestrado não fiz nada de especial sei lá não 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 aquelas que podem ser chamadas conquistas eu não celebrei mas tu és pouco sentimental eu sei exato eu sei que sou uma eu sei que sou uma pessoa oblíqua nesse aspecto mas isso decanta noutra forma que é apreciares aqueles momentos pouco usuais e de bem estar saber dizer para ti eu estou bem eu consegui nesse dia deitares na cama por exemplo ou escrever num diário ou o que é que seja este dia foi bom reconhecer que essa coisa aconteceu em ti porque senão entras numa rotina marásmica pá isso é focação mal não seja tudo uma repetição a coisa mas eu acho que quando nós fomos a Foscoa que estavam 10 marmãs a discutir se aquilo era um burro se era um cavalo que era um corpo de cavalo cabeça de burro era um holoque estávamos ali todos olha o burro disse o Marco grande guia se forem a Foscoa procurem o Marco não era um burro não era um cabalo e estávamos ali tipo a discutir 10 pessoas da cidade ah um burro isto é um burro não isto é um cabalo não é um burro isto tem corpo de burro cabeça de cabalo mas isto é um burro não mas é grande é um cabalo e depois que é lá um bebo da aldeia não isto é um cabalo é um burro estás a ver ou seja o gajo da aldeia olhou para nós se calhar e pensou que ganha-me das altares estão aqui a olhar a 10 minutos para um burro ou para um cabalo porque lá está porque nós não está a saber foi uma pequena coisa para o pessoal que é de lá que já viu aqueles animais estás a falar de quê desculpa quando estávamos em Foscoa nós vimos um cabalo que tinha focinho tinha focinho de um cabalo e tinha cara de burro e corpo de cabalo e tivemos ali tipo 10 minutos até falar era um burro muito grande era um burro muito grande está a saber nunca tive dúvida que ele era um burro mas houve questões houve ali estávamos ali a debater até falámos com os donos é verdade e fomos tirar temas é verdade se calhar vamos pensar se os gajos da cidade virem para aqui e estão aqui a olhar para um burro lá está é um burro olhar são burros olhar para um burro estás a ver sim é verdade lá está mano é uma pequena coisa quando eu estou na Serra da Estrela estás a ver nunca tinha visto neve foi uma sensação de felicidade para mim estás a ver pá quem está habituado a ver neve está-se a cagar agora eu acho que tu eu acho que a sensação que tu tu reconheces essa cena na minha opinião tu reconheces as pequenas coisas da vida em coisas mundanas que tu às vezes tu não estás atento e às vezes reparas que isso existe sim mas repara ou que podes estar mais sensível num dia ou que alguém tipo pá lá está falaste ou falaste com viste alguma coisa ou falaste com o Rui estás a ver e que de repente nesse teu dia te vês uma merda qualquer e dás mais ênfase àquilo que está a acontecer e repara eu nessa viagem a que te estás a referir quando passámos em Fosco e na Serra da Estrela etc eu estava muito consciente do bem-estar que me estava a trazer ver o burro ver o burro sim entre várias coisas e aquele tasco uma coisa tipo banal que a gente exatamente mas lá está se calhar a experiência do tasco talvez mas é mais fácil quando como aconteceu na história do Ruizinho sais fisicamente da tua zona certo porque tens logo tens sempre novos estímulos daí que tu te dissesse até no episódio do Patreon que isto dirá dois anos para conhecer o mundo mas eu acho que o objetivo não devia ser esse é isso mas a questão é a seguinte o que me pôs em perspetiva com o exemplo inicial não é o facto dele sair de lá para ir a visão que ele avisa vai várias vezes ir ao Mac mas saiu só para ir ao Mac e foi ao Mac e foi fazer uma coisa que é banal e para muita gente eu posso comer um app e-mail não sei tenho a certeza porquê? mano porque estás a infantilizar as pessoas portadoras de 13 e 21 o Boi tem 21 anos como eu disse e o que é que tem? é capaz de ter mamado 3 CBOs que acho que ele liga não que ele está a dormir não porque eu acho que tipo é mais porque lá está mano são mano tu quasers nós não damos valor nós temos aquela cena de nós somos fixe e existe uma quando tu achas que és fixe e não pedes um app e-mail porque o app e-mail é para crianças e amas tu és fixe e não és fixe é isso tipo aquela cena de tu és fixe de teres um nós achamos que somos fixe todos eu sou um gajo fixe não estou a falar tipo nem estou a falar diretamente para ti nós achamos que somos fixe então nós somos fixe eu também acho que sou fixe e não temos que e há merdas que nós achamos isto é para o lado não quero até sentes tipo incomodado ainda que tu tenhas uma autoestima desculpa interromper-te não mas acho que ias fazer e acho que ias tipo eu acho que ainda ainda que nós tínhamos talvez se não for retomar o teu pensamento ainda que nós tínhamos uma autoestima muito baixa lá no fundo no fundo tu achas que és fixe ou queres achar que és fixe sim mas há uma parte que acha que é fixe eu tenho esta ideia ou pelo menos consegues validar o não ser fixe isso pode ser eu projetar eu sou uma pessoa que na idade adulta antes disso não mas na idade adulta comecei a ter baixa autoestima embora não me apercebesse disso sou uma pessoa bastante confiante externamente etc mas o meu discurso interno é um bocado destrutivo eu sei que há muitas questões nas quais eu não ajo não ajo AJO de ação porque me acho fixe no fundo quase quase esse desprendimento é uma coisa fixe que eu valorizo eu posso estar a projetar num conhecimento íntimo das outras pessoas mas no fundo nós achamos-nos fixe e eu vejo isso também em pessoas próximas não é? não vou mudar isso não vou mudar mesmo até aquilo que não gosto de mim porque no fundo é fixe é a minha zona de conforto ou eu sou fixe por causa disso ou isso me é relativamente positivo eu concordo percebo que perfeitamente sabes uma coisa que é para mim um dos pequenos preseiros da vida em que nós metemos tipo escoletes ou parece que temos máscaras à nossa frente às vezes é tipo a dançar e eu danço tanto sozinho em casa não te percebes e danço tão mal que dançar tipo dançar é uma daquelas coisas que acho que é mesmo uma na forma como eu vejo as coisas estás a ver atenção isto não é uma essência exata acho que é é só um libertar de emoções estás a ver ou de merdas ou lá está tipo não não pode ou até pode nem ser nada é só tu mexeres mas como tu muitas vezes estás alguém está a olhar para mim estás tipo a fechar-te quando isso eu penso bem nisso bem nisso estás a ver às vezes estou na noite e se estiver sóbrio ou se estiver não muito bióbado eu tenho essa cena essa consciência de que eu não vou mexer demasiado depois tu metes mais 4 ou 5 bebidas em cima e tipo já não queres saber das pessoas estás a ver e eu acho que isso é tipo o expoente máximo é tu nunca mas tu tu chegas a um ponto em que não queres saber quem está à tua volta em que isso não reparas nisso até vais ver para o mau sentido não eu reparo que tu te desprendes completamente o álcool o álcool tira-me de ser mas podias ter um outro nível que nunca eras capaz de atingir estando na presença de outras pessoas eu sou assim por exemplo não é? completamente ou seja dependendo das pessoas que estão à tua beira tu comportas de maneira diferente claro completamente eu por acaso eu acho que não não tenho muito isso tenho mais tipo eu comporto-me igual estás a ver em todas as situações não me meço tipo as pessoas estou à minha volta mas não tipo eu não estou eu não obviamente estou a falar em situações que não impliquem coisas muito sérias estás a ver estou a falar na minha vida mas imagina e tu ires sair com o teu grupo de amigos ou saís com um grupo de amigos diferente é igual? é igual é igual obviamente é igual quer dizer vamos fazer aqui um parênteses que é vocês já me viram em 90% dos status que já tive na minha vida toda pois é estás a ver tu nunca vais falta vê-lo a ter um orgasmo exato falta vê-lo a ter um orgasmo e pouco mais sinceramente ia limpar o cu estás a ver e é porque eu não quis ia limpar o cu que havia ia limpar o cu que é são tipo pá lá está já viram ou seja com vocês obviamente é aquela merda se alguém disser olha o Castro fez isto disseste só estás a ver é isso agora lá está nós raramente se nós estivermos juntos e nós estamos juntos numa situação social não me interessa se estou com vocês ok percebes? sim estou numa situação social ah sim e quando eu estou com vocês não estou num quando eu estou com vocês eu não me sinto eu não sinto que estou num circo social apesar que estou obviamente mas não sinto que estou num circo social eu se estiver com vocês se estiver que está calado estou calado eu se entrar num carro contigo ou contigo e formos a viagem toda cumprimentou um telemóvel estás a ver não sinto que tenho necessidade em falar não me sinto tenho que me comportar eu não sinto isso certo e a verdade é que não tens mas se tu entrares no carro e ficares a olhar para o telemóvel nós acharemos que alguma coisa estranha se passará certo porque eu gosto de falar mas eu não estou com falar contra outras pessoas certo mas não tens de uma obrigação sim mas a gente iria-te mal por fazer isso numa pessoa que desconhecias é isso ou uma pessoa conhecida que ele quisesse mesmo estar a fazer tipo por estar com um gajo ele faria certo pá agora a questão é como é que tu medes os teus comportamentos tu estás connosco por exemplo mas fala-me de ti também posso vou perguntar-te e posso dar a minha resposta mas eu tá ok então vou dar a minha resposta e tu dás-me a tua eu durante muito tempo de sair à noite quando eu comecei a gostar mais de sair à noite foi convosco nomeadamente com o nosso grupo de amigos daquele tempo para aí 2013 14 15 e tinha e tinha fora outros grupos de amigos semelhantes que tinha na faculdade etc tinha alguma dificuldade em divertir-me noutros contextos porque eu gostava de estar-me com muita gente mas inserido num grupo específico de pessoas é como é que isso pronto isso desenvolveu-se vamos até colocar aí um pós-pandemia ou seja a partir de outubro de 2021 eu continuei a gostar bastante de sair à noite conversar com pessoas conhecer pessoas novas estar com pessoas que vejo mais naqueles contextos e por aí em diante e portanto dei por mim a sair-me várias várias vezes com pá de forma improvisada ou com com pessoas que não são necessariamente desse círculo tão próximo e a arranjar formas de me divertir a adaptar-me entre aspas na mesma no contexto social ainda assim aquilo que mede o meu comportamento nomeadamente na dança aquilo que é mais como descrever que é mais espontâneo e primitivo de um certo modo a forma como danças quando estás a ouvir um determinado som principalmente sobre o efeito do álcool é uma cena primitiva não estás propriamente a planear nem tens uma coreografia há quem tenha coreografias e está tudo bem sim mas isso aí não é o comum porque não podemos todos ser nelos exato existe treino não existe não tu tens um método de dança porque tu tens sempre o mesmo parceiro que é o copo tu partas o copo à volta acho que é deixar aqui em ata essa situação não mas eu percebo é uma coisa mas queres chamar a melhor desculpa só para terminar aquilo que aquilo que condiciona ou não a forma como eu me estou a expressar corporalmente são as pessoas que estão fora desse núcleo claro só o efeito só o efeito alguém pode estar a olhar para mim sempre teve alguma influência em mim nomeadamente nesse contexto de expressão em que eu estou na verdade num no micro contexto íntimo o micro contexto íntimo é o meu contexto de dança porque eu posso dançar ali eu não estou a falar com aquelas pessoas eu tenho zero problema em sentar-me em frente e estás a falar sei lá eu já falei para obviamente um para um dois mas já falei sei lá para grupos de dez a trezentas pessoas mais do que isso acho que não e estou super à vontade com trezentos olhares em cada palavra que eu digo se eu estiver a mexer-me todo o meu cérebro está Tinhas fora completamente a doza no conforto Exatamente Eu não estou minimamente à vontade Mas queres saber uma coisa É quando nós estamos num contexto de noite E estamos a falar nesta cena de dançar À frente de pessoas Que é uma coisa boa Nem vou chamar a dançar Movimentar Movimentar o corpo Não vou desrespeitar os dançarinos Não vou desrespeitar os dançarinos Neste grandioso podcast Certo estamos ali a tentar Queres que eu te diga uma coisa Nós preocupámos-nos com isso Esta perna aqui me dá muito sexy Mas se reparares bem E se tiveres Ninguém quer saber Estamos preocupados com a nossa ideia de nós próprios As pessoas estão-se a cagar O que é que aquela pessoa vai pensar de mim O que é que aquela pessoa vai pensar de mim Não é o que é que aquela pessoa Não é o que é que a pessoa está a pensar Na realidade é o que é que tu estás a pensar de ti própria Não é Mas não é Tu mas estás na noite Está tudo escuro O pessoal está tudo fodido Quem é que está a dar para ti a pensar Este gajo não dá-se a nada Ok Isto é peta Nunca comentaste Olha que a ganda nova dançou ali Nunca comentaste Ai 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 Posso fazer agora aqui um parênteses Vou fazer um parênteses Eu sou má pessoa Pouco Não Eu sou má pessoa Mas atenção Eu sou má pessoa Eu admito Eu olho E acho que não posso Mas calma E eu estou atrás de imitar a pessoa Estás a ver Tipo Eu sou má pessoa Isto não é o meu culpa agora Mas é que as pessoas não fazem isto Muitas vezes As pessoas estão-se a divertir Eu sou a pessoa que para a ver o acidente Mas há aqui Acho que há também aqui um confronto claro De maneiras de ser e estar Tu estás na noite E tu não estás a olhar para as outras pessoas Não estás a processar O que as outras pessoas estão a fazer A maneira como estão a agir em todos os modos Não estou a procurar qual é o bar mais perto Eu claramente não estás Tipo Se vizes uma coisa assim Que te chama a atenção Tu estás a ver E eu estou O meu problema é esse Eu acho que qualquer pessoa pode estar a olhar para mim Porque eu estou a olhar para todas as pessoas Que estão no meu canto Estou a dizer Eu não tenho Tenho E atenção Eu sei Eu sei Na generalidade dos casos Que no meu interior Eu não estou a emitir um julgamento Um juízo de valor Ok Tipo Olha Cada pessoa está a movimentar-se De maneira abstrusa Mas isso é com ela Quem sou eu para pensar Mas é tipo Olha aquela pessoa ali Eu estou Eu não há Eu já devo ter feito isto convosco Eu às vezes estou a ver quais são os casalinhos que se vão juntar Tipo Quem é que é Quem são as pessoas que se estão assim a aproximar Pá é a minha cena Não sei Eu adoro olhar para que sou Eu não tenho nada disso Eu não tenho nada disso Eu sei que não tens Portanto Se eu tenho este hábito Eu vou projetar Isto eu não tenho Eu sou o Bessuricata O hábito de observar Não Eu sou o Bessuricata Tu és E eu esqueço Então principalmente se for num sítio novo Quando não viras o modo Não é Explicata Está bem Aí caga nisso Mas porque tu estás a cagar para as outras pessoas Achas que elas vão estar a cagar para ti E eu embora me possa estar a cagar No sentido em que Não irei intervir A não ser que algo muito grave aconteça Vou achar que as outras pessoas estão a andar para mim Da mesma forma com que estão E há um debate interno Que também me coloca Nestas circunstâncias Algum constrangimento Que é Eu sei que as pessoas não estão a olhar para mim Como eu olho Para a generalidade das pessoas E portanto Será que sou ainda mais ridículo Por causa disso? Naquele momento Ex Pronto Não, mas desculpa Nunca mais sai a noite É que o pai de João Paulo Não é Mas somos todos Vocês estão a ver isto um domingo Eu não fui ao bar dançante na sexta-feira Porque tinha medo que as pessoas Me vissem a dançar nele monteiro Calma que viram lá o chique Pós-pós-pós-pós-pós És ridículo Como toda a gente é ridículo Mas claramente Isso é um pensamento ridículo Claro que é É por isso que eu tu diz É que és ridículo Sou um pensamento extremamente ridículo Ora, não faz sentido Não Mano, tu lá está Tu estás a ouvir Estás parado Estás noito Estás com um copo na mão Estás a ouvir uma música Que estás a gostar Começas a ver Começas a ver Adoro que ele te escreva Estás na noite Estás com um copo na mão Na generalidade dos momentos em que eu estou na noite Não estou com um copo na mão Pronto, estás sem copo na mão Estás a deixar isto Estás a ouvir uma música Estás a começar a mexer Estás a gostar Mano, se o teu corpo começa a fazer assim Faz Tu faz Agora, eu percebo porquê Não, 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 não Porque se calhar olhas para o lado E está outro chique a fazer assim Estás a pensar Não, não, não Muito antes Muito antes É, sério Isso é fã Isso é fã Portanto, muito antes do meu corpo se mexer assim Eu tenho várias barreiras Eu Francisco Eu também tenho Eu tenho várias barreiras, entendes O meu corpo mexe-se assim Quando eu estou sozinho em casa Pormenor importantíssimo De fones Isso é quase um trauma que eu tenho De que Eu deixo que as pessoas todas à minha volta Façam barulho Ouçam a música dela Ouçam a rádio, etc Mas tu não pões sempre fones Eu estou sempre de fones De qual é que são aquelas músicas que tu ouves Para dançar? Não vai Eu sou muito eclético, João Paulo Depende sempre do mundo É, mano Eu curto É a música mesmo para o lado Dá para dançar Eu é mesmo tipo Fico para o lado Bro, eu Tanto vai Isto não é para o Mas isto vai, sei lá Ivete Sangalo Ou Adelaide Ferreira Minha Nossa Senhora Ela já me ouviu A vida de Adelaide Ferreira Não venho Para a G-Sun G-Sun Não estou a dizer Tu dizes Ivete Sangalo G-Sun Sim, sim Mas isso Adelaide Iberte Sangalo Adelaide Ferreira Exato Exato Ué, é esquisito Mas eu não Mas eu muitas vezes até estou sozinho E estou-me a fazer juízes de valor Não é juízes de valor Estou a olhar Parece que estou-me a ver de cima E pensei Quando estás sozinho Quando estou sozinho Quando estou sozinho Não tenho estas questões Nunca ficaste com vergonha alheia A ti próprio e sozinho? Já Eu já fiquei Estou-te a ver Eu já fiquei O que estás a fazer? O que estás a fazer? O que estás a fazer? Isso é diferente Não, mas até ficar constrangido E impróprio Isso é diferente Mas assim A dançar A curtir uma música Mas a partir do momento Em que eu digo assim O que é que estás a fazer? Eu estou a pôr julgamento Por cima de mim Ou seja É ficar com vergonha alheia É de mim Não é vergonha alheia É vergonha de mim É tipo Porque é Aquilo que eu falava Do discurso destrutivo É isso Há vários momentos Em que eu Conscientemente ou não Estou a fazer isso Mas a dançar assim Sozinho não Agora E uma coisa Que até é o momento Em que eu mais me liberto Em público Há dois tipos Se for assim Uma noite de hip hop Em que eu E falávamos Sobre isto com o Lessa Antes de gravarmos com ele Que é No hip hop Numa noite de hip hop Tu queres ser surpreendido Com músicas que já conheces Que é uma coisa rara Num outro estilo de música Tu queres ser surpreendido no geral No hip hop Tu queres ouvir aquela música Que não estavas à espera de ouvir Mas que tu conheces Certo Mas que no momento certo No momento certo Sim Mas tu queres ser surpreendido Com uma coisa que tu conheces Tipo sabes a letra Não queres ser surpreendido Com uma música nova Estás a cuspir as barras todas Estás a cuspir as barras É isso que tu queres É não para ser que sabes Num tipo de músicas de dança Mais eletrónica Tu queres ser só surpreendido Tu queres ser uma música nova Que não conheces lá nenhum Exatamente O que é isto O que é isto Ok nem interessa Porque se calhar Nem queres ouvir aquela música Fora daquele contexto Portanto eu tenho dois modos Assim de me libertar Mais É se for um enquadramento De músicas de hipoplastia Que eu conheço Num set Que eu seja mega fã Ou em drum and bass Mas isto é uma nova Um novo Por isso está por tempo Ainda sei bater pésinho no drama Ainda sei bater pésinho no drama Mas o drama Teve morto durante vários anos Pois é O drama morreu aí Eu gosto de drama Em 2013 2014 Quando nós íamos às festas Da Versus Não Não estou a falar Estou até a falar A Versus para mim Era o modelo ideal Porque eu estava no hipop O Lessa começava a passar a Lil Wayne E eu vinha para o drama Oh porquê Na outra sala Ah no Armazém do Chá Passava o Lil Wayne Armazém do Chá Armazém do Chá Exato Pois era Estou a dizer Lil Wayne Para ligar com o Pois era Pois era No Armazém do Chá Exatamente Lembro-me o recorde-me perfeitamente E eu antes disso Gostava de sair A noite de drum Quando não tinha quem viesse comigo ao hipop São dois dos meus géneros Prediletos Antes de drum and bass Eu conheço pouco isso Só queres conhecer mais de música Que nós gostas da batida Adoro É uma coisa que mexes comigo muito É uma coisa que mexes comigo muito É verdade É Oh DJ Oh DJ Conhece a cada música Está sempre igual Mas aprecio-te bro Mas sabes que é engraçado Nós desviámos-nos bastante Dos pequenos gostos da vida Foi a dança Foi a dança Não, ficámos na dança Acho que a dança para mim Foi quando tu lançaste o mote No grupo Eram vários Foi a única coisa Que me veio assim à cabeça logo Tipo instantâneo Foi tipo dançar Estás a ver É um pequeno prazer Que eu tenho Que eu gosto Mas que tenho muito Que tenho entraves Eu automaticamente Policio o meu comportamento De forma estúpida Claramente Não é? Não sei se tu tens assim Algum tipo específico teu Que tu Policia? Não, que tu tenhas um Tu reconheças que há um pequeno prazer Da vida teu Que tu muitas das vezes Te prende as valor Ainda não disseste Há um pequeno prazer Não tem que dizer Não, não, não Que imagina Que eu Estupidamente Tive que absorver muito Nomeadamente através Da escrita E do podcast Do Andrew Hoverman Não sei se vocês sabem quem é Ele até foi ao Flay A neurocientista Que é apanhar sol Mas bro Tu adoras apanhar sol Mas esquece Mas vocês estavam a dizer isso Tu mandaste mensagem A dizer isso A apanhar sol Eu hoje de manhã Estava a apanhar um bocadinho de sol Pensei logo nisso Eu é isto É E eu desvalorizei Durante muito tempo Na minha vida A apanhar sol Um pequeníssimo prazer Esquece Eu vou dizer uma coisa Eu também E comecei a dar valor Quando fomos para a praia Eu disse Tipo, onde passaram Eu disse Começamos para nesta América E o ano passado Fizemos mais praia Do que as minhas vidas todas Na minha vida toda bro Eu até nem estou a falar disso Na altura até que me entende Foi curiosíssimo O facto do Castro Não ter ido à praia Durante Oito ou nove anos Está quase a fazer um ano Está todos os fins de semana Na praia Duas vezes Exatamente Se fosse preciso Era sábado e domingo Sábado e sempre na praia Às oito da noite Eu nem estou a falar disso Embora isso possa integrar É o facto de Pá, está sol Deixa-me ir apanhar um sol Nem que seja dez minutinhos Percebes? Eu não tenho essa cena Mas respeito Deixa-me combinar uma coisa Numa esplanada Deixa-me dar uma volta É vida E virar-me para o sol Propositadamente Levar com o sol na cara Especificamente Sim Mas eu concordo Que o sol Que apanha a sol Estás a ver Seja como a beça faz Que vem o sol E ela mete-se logo Está nu Agora anda a fumar Para a rampa Sim Seja tipo Tu como eu Que sendo das por ti Estás a apanhar só Porque não há outra forma De seres à rua A nível anímico Tenho uma nota Sim Eu andei a semana toda Mas é por isso Eu quase estou indo abaixo E eu precisei quase Da validação científica Faz bem Para isso Faz Claro Aqueles dez minutos Que sejam Tu vais ser Uns dez minutos Em que estás a sentir bem Porque estás-te a sentir quente É diferente Mas também vamos ao qual Quão sol é que temos que apanhar Porque há sol Que é impossível apanhar Claro Não é estar 40 graus Aí tu às três da tarde Vais me amar Cá meu filho Deitado na rua Qualquer hora Faz aí uns ovos E um mexido no peito Temos que estar a perceber Porque acho que A apanhar sol É bom Mas aquele sol Verão-primavera Especialmente de manhã Certo Lá está o Andrew Huberman Diz que deves acordar E ter cinco a dez minutos De raios de sol Nos teus olhos Diretamente Não olhar para o sol Mas tens Mas especialmente O sol antes do meio-dia Quando acordas Que está ativa Mas de resto Apenhas aquele Sentires o calor do sol No teu corpo Pode ser muito Muito importante Acho que é um pequeno prazer Diz-me Não, não Acho que é um Querem uma daquelas histórias Para vocês gostarem Porque realmente Deixa-me só Já vai à tua história Porque realmente São pequenos prazeres Eu estava à espera Que alguém viesse para aqui Com um prazer Que não era bem Um pequeno prazer Tipo Isso é pequeníssimo prazer Percebes? Mano, dançar é um pequeno prazer A gente pode dançar Em qualquer lado A apanhar sol Pequeno prazer Depois apanhar sol Só houver sol Naquele momento houver sol Outro Mergulhar E não precisa de ser Não precisa de ser No dia mais quente do ano Um banho de mar Um banho de mar É aí a que me sabe a pato É que nem se nós Comer arroz de pato Estamos a precisar de uma praia Comer arroz de pato Outro Depois da noite Não é? Para caralho comprou Serela Mas isso comer no geral Serela que depois de uma farda Comer um pastel Um burrito de bacalhau Um rissol de carne E um croquete Um croquete Não, um rissol de camarão Ficou acordado Amém de usar o bolhão pato Como é que era? Todo aquele prato Que te fiz no outro Plumas de porco preto Mas sabes uma coisa Que é um pequeno prazer meu? Diz-me É, mano Tu diz É para pequenos prazeres Mano, na vida Que se tu tiveres mesmo atentos Tipo Mano, naquele país Do mesmo que estás a fluir Que te sai-me pela vida Tipo Sentes-te mal Ou aquela rua Que estás no sofá O caralho E bem-te aquela mãe Te levantas Sabe-me mesmo pela vida Qualquer necessidade fisiológica Isso é um pequeno prazer da vida E na extremis É um pequeno Grande prazer Pois, é isso Certo? Se estás a fluir Ou é que ele vai ser Um ótimo prazer Mano, aquele espirro Eia, bro Aqueles espirro Tipo Que tu vais Que vai Ficou preso 5 minutos E tu tiveste Que vais mesmo buscar lá Aqui atrás Eia, vem, mano Fantástico A sensação é fantástica Mas Sem contar necessidades Mas a ideia Se calhar Do pequeno prazer É quase aquilo Que tu podes controlar Tu não controlas Uma necessidade fisiológica Pois Tu escolhes ter Tu escolhes ir apanhar Aqueles 10 minutos Mas há aqui Um pequeno parênteses Que me parece importante A esta altura do campeonato O modo que eu dei Ainda bem que vocês Foram aos pequenos prazeres Porque de facto é isso Que se calhar importa mais Mas o que eu queria Não era isso Porque são as pequenas coisas Porque também há as pequenas coisas Pela negativa Aquelas coisas que Nomeadamente Tal como os pequenos prazeres Apanhar só Soar um pouco Movimentar Dançar Estar com alguém Com quem se gosta Só estar Sem fazer nada de especial Acumulam Para nos trazer bem-estar Também existem coisas Que pela negativa Acumulam Para nos trazer mal-estar Uma determinada característica De alguma pessoa Se vivemos num sítio Onde nunca há sol Uma pequena coisa Há aquelas coisas Que nos desgastam Eu adormeci Assim a me atrasar Tipo adormecer Sem me atrasar Como assim? Sim, para atrasar Obviamente causa um problema Para o trabalho Seja o que for Mas não vou falar para o trabalho Se me atrasar Obviamente tenho um problema Adormecer Na cultura portuguesa Há poucos contextos Em que te atrasares É negativo É efetivamente um problema Sim, mas no meu trabalho Não trabalho é Não trabalho é Eu gosto de acordar Sempre uma hora antes Da hora que Teoricamente Imagina se entras às três Acordas à uma Não, sim Eu entro às três Acordo tipo Acordar às dez e meia Eu gosto de acordar às dez e meia Às dez e meia, onze Ok Estás a ver? Se eu acordo ao meio-dia Já me sinto É tudo mais a correr Já sinto que É tudo mais a correr É tudo para ontem Estás a ver? E já não me arranjo Como eu gosto de me arranjar Já não me sinto para as coisas Como eu gosto E já o dia parece que Ok, tu não te atrasas Para os compromissos que tens Mas obriga-te a ter pressa No que estás a fazer Fazer o dia a correr É uma pequena coisa Que eu E na par mais Eu odeio acordar com um despertador Ou seja É mesmo acordar O meu corpo acordar às dez e meia É isso Porque o despertador Se eu puder Obviamente Eu sou puder É um privilégio Poder acordar Todas as vezes Em despertador Sim Mas eu odeio acordar com despertador Acho que é uma Aquelas coisas que me mete Mesmo impressão Gosto do meu corpo Acordo só E acordar tipo ao meio-dia Já não me permite Fazer as coisas Há uma coisa que por acaso Me tenha acontecido Nas últimas duas semanas Que acho que Vocês concordaram Que é bem pior Do que acordar A ser despertador É acordar sempre Antes do despertador Mas porquê? Depende Porque acordas Se eu acordar Por causa do sol É taço Não Mas estamos a falar De quantos minutos Ou quantas horas antes? Estou a falar De acordar o maior e meio Antes do despertador É isso É focado E acordas cheio de energia Depois adormeces E acordas E me parece Um farrapo velho Qualquer coisa Desistido Isso é focado Tem-me acontecido E é muito E há uma Daquelas Lá está Pequenas Não é pequena Eu acho que é uma coisa Que pode interfere No resto do dia Interfere Sem dúvida Sem dúvida Dou por mim Até a meia da tarde Eu não tenho problemas De não dizer dormir Sestas Vocês sabem Eu vou dormir a sesta Mas Acordo Isto está tudo mal Isso é um prazer da vida Que eu gostava de ter Eu não consigo O meu corpo Dormir cestas Dormir cestas É quase um Quando o Chico Estava a dizer Estás de ressaca No meio da tarde Dormes uma cesta Eu não durmo Certo Eu só durmo Quando é para dormir É para dormir É para dormir E mesmo assim É ferro e fogo Mas dormir Uma cesta Quando estás cansado É um skill Para mim foi Tu faz isso Vai ver Se faz ver Estás connosco Olha Se desaparece Faz tipo meia hora Uma hora Eu estou convosco Eu sei Eu estou cansado E eu quero ter Energia Durante esta noite Portanto São Oito, nove Vou dormir uma cesta Às vezes não preciso dormir Às vezes só preciso meditar E aí Estar de olhos fechados Estar de olhos fechados Meditar deve ser Uma Aquilo que o tal Andrew Overman Chama Não sleep deep rest Acho eu NSDR É capaz de ser isso Ou seja Não estás a dormir Mas estás a descansar Profundamente Eu uso isso Eu entro num estado Meditativo E depois sei que estou nisso Qualquer estímulo Uma corda me tira dali Eu não estou mesmo a dormir Nem a corda zambulada Acordo tão desperto Quanto Aliás Descobriste o awakening Do sono É uma coisa Que tu podes treinar É uma coisa que eu tenho Olha Fiz ontem Isso no meio de ginásio Ah Sim Imagina Fui para lá mais cedo Aqueci Fiz um trabalho Acessório Precisava de Trabalhar algumas partes Porque estava a sentir Estava a sentir Com algum desconforto Precisava de alongar E fortalecer algumas partes Aquilo terminou Antes de começar A hora da aula No caso Crossfit Não é? Falo de ginásio Mas é crossfit E eu ia fazer A aula Fiz aquele primeiro trabalho Já estava a soar Já estava assim E fiquei ali Tenho 15 minutos Descalcei-me Engostei-me em uma parede Ali no meio Acordei com um pontapé Na cara De uma amiga minha Que me foi lá a chatear Acordei com um pontapé Na cara Acordei não Tipo se eu tinha Uma coisa na cara Acordei Olha Peraí, és tu Mas isso é um Olha, isso é um pequeno prazer Acordar com um pontapé Na cara? Não, não, não Meditar Saber meditar Sem dúvida Meditar Sesta Tudo O que te permita Desligar a cabeça Propositadamente E não é bem desligar E principalmente Ganhar energia É isso Tu sabes que Te vais fechar E vais regressar Com mais energia Com um estado de espírito Acima de tudo Mais positivo É um pequeno prazer É um pequeno hábito Que te dá grandes benefícios E que a mim Me tem dado sem dúvida Nos últimos meses Em que tenho desenvolvido isso Volto a aconselhar-vos Ao efeito Acho que aqui Neste podcast Nunca tinha Filo No Fala para o boneco Eu 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 acho que sim Eu acho que sim Eu gostava Eu gostava de conseguir Eu gostava de Identificar Na minha vida Esses pequenos prazeres Para poder-los fazer mais Certo Porque é difícil também identificar Porque andas sempre a correr Andas sempre lá para o outro Estou Ou às vezes não andas em lá Nenhum E a tua cabeça Andas em círculos E a tua cabeça está de um lado para o outro Sim, sim Mas não interessa se é físico Se é mental Mas tipo Tu sentes-te sempre a correr Não Eu sento-me sempre a correr De lado para o outro Mas aquilo que te estou a dizer É o seguinte Tu até podes estar parado No mesmo sítio E andar de um lado para o outro Porque Estás no teu trabalho E o teu trabalho Tem uma variedade de funções Muito grande E é exigente E estás sempre Para trocar O O O estado mental E portanto Sentes que estás De um lado para o outro Mentalmente Certo? Embora estejas Fisicamente parado Há momentos em que tu até Nem estás a fazer nada Estás tipo na internet A navegar À deriva Por exemplo Ou numa rede social qualquer E a tua cabeça Está de um lado para o outro Certo? A ideia que eu estou a falar É que tu afunilas A tua concentração Os teus pensamentos Para não estar em lado nenhum E simultaneamente Estarem Em todo o lado No teu corpo Teres uma perceção De que Tudo aquilo que está Passado dentro de ti Tem uma ligação terrena E que portanto Ou adormeces Ou estás em estado meditativo Que é uma habilidade Que é uma coisa Para a qual nós não estamos Minimamente preparados Tendo em conta A quantidade de estímulos Que temos Todos nós andamos Com um aparelhómetro Na mão Que Dois cliques depois 3.7 segundos E já estamos a ver O nosso esporte favorito Que é uma coisa Que agora faço muitas vezes Que é o quê? Quero ver uma série Quero ver um filme Muito telemóvel Em cima da mesa Tipo E fodeu Estás a ver? Meto com som Tiro 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 o wi-fi Estás a ver? Se for uma série importante Lá ninguém liga-me Não é? Está ali Está ali Por acaso tenho o controle De conseguir ver Que estou a receber merdas E continuar a ver Não é isso Não é de receber merdas É de estar a ver Uma série qualquer E de repente Peguei um telemóvel Não é É não pegar no telemóvel Mas imagina Consegui estar a duas horas A ver uma cena seguida Eu já não consigo Ver um filme seguido Há muito tempo Isso Mas consigo passar Tipo uma hora A ver uma série E não pegar no telemóvel Aliá Mas parte é isso Mas aquilo que eu estou a falar Não é que estás a ver nada Tu aí não estás a desligar Verdadeiramente Tu tens um qualquer estímulo Tu tens alguma coisa Mesmo que seja trash Mas estou a fechar Vários estímulos Que nós tivemos hoje em dia Certo Mas não estás uno Não estás num estado meditativo Lembras-te Pronto Eu vou contar aqui Foi no episódio normal Mas foi no Patreon Que falámos da viagem À Serra da Estrela Pronto De qualquer modo Nós fomos fazer uma viagem E a meio da noite Estava Estávamos um grupo de oito amigos Para ir numa casa Música O pessoal escolher A beber A comer Estava um ambiente A dançar Estava um ambiente incrível Eu sentei-me num canto E comecei a meditar Aliás tu filmaste-me Não é caso Eu tenho ouvido Exatamente Eu sentei-me a meditar E até dessa vez Fiz-me uma pausa meditativa Que não é coisa que eu costumo fazer Sentado Penas cruzadas Mãos em cima das pedras Fechei os olhos E coloquei-me naquele Naquele estado de espírito Isolar-me do que se estava A passar à minha volta Concentrar-me Naqueles que eram Os meus pensamentos Subconscientes E na presença física Que eu estava a ter Onde é que está o meu corpo Como é que eu me estou a sentir A todos os níveis Daí que inicialmente Tu tivesse os olhos fechados Percebes? Porque o estímulo visual É sempre alguma coisa Que te vai dar Vontade De estar Fora do teu corpo Porque Qualquer sentido Que tu tens É uma ligação Com o mundo exterior Seja o tato Seja audição Paladar A certa altura Eu abri os olhos Aliás Eu abri várias vezes os olhos Eu abri os olhos E percebia Não Isto está A destrair-me Da minha pausa Eu vou fechar Eu depois a certa altura Abri os olhos Tipo zombie Estou a ver O que está a passar À minha frente Mas não me interessa Não é aqui que eu estou Se alguém Imagina Se pegasse fogo Eu estaria a ter Também espero que sim Eu reagiria a isso Mas ali não Não é aqui que eu estou Ok Entendes E é essa a capacidade Que eu falo Nós falamos Ah eu vejo A minha série de conforto É o sexacidade Porque não estás atendo Estás tipo Certo É isso A minha série de conforto É o Olha por exemplo Deixa eu Não é isso mano Mas eu estou precisando dizer Eu não estou a meditar Mas para mim Desligar-me das coisas todas E estar-me só deitado No sofá Fazer uma coisa que eu fazia Com 4 anos Ou 5 ou 6 Que é só estar a ver televisão Sem mais nada É difícil hoje em dia fazer isso Achas? Para mim era Eu acho que é fácil Para mim era difícil O que o telemóvel Ah por causa dos estimuladores Ah bro Tens o telemóvel Tens Tó-teu merda E isso é um relaxamento Passivo Mas não interessa Para mim é uma vitória Para mim tipo Precisava-me bem Chegar a casa Pôs ao telemóvel Eu não estou a desvalorizar E está só a ver uma coisa E estou relaxado A ver aquilo Tu quando pões uma série qualquer Por exemplo Eu para ver uma série Que gosto Outras séries Basicamente que eu vejo Hoje em dia Conversámos há umas semanas Sobre o facto Já não vi séries Por esse motivo E eu não estou a dizer aqui Atenção Não estou a dizer Que vocês deviam fazer isto E quem nos está a ouvir Que deveria Ver séries só que gostam E Não Vocês façam o que bem Entenderem Que vos trouxer bem-estar Eu estou a falar Da minha experiência pessoal Que é Eu não estou a desligar-me Eu quero ver uma série De forma ativa O meu relaxamento A forma como eu entro No meu relaxamento É ativa É propositada Entendes? Depois eu posso estar Só a marejar Mas eu Entro Com a intenção Que é uma coisa Que nós hoje em dia Temos pouco Porque está tudo lá Não é? Pensa nas tuas necessidades Mais básicas Tu Vais fazer um cocózinho Tu sabes que em qualquer sítio Onde vais fazer um cocózinho Quase todos os sítios Numa circunstância normal Tens onde limpar o rabinho Menos no... Daí a minha pergunta Ao chat GPT esta semana Não é? Menos no... Menos no Museu de Diamante Menos no Museu de Diamante E se quiserem saber De onde vem esta referência Podem subscrever o nosso Patreon E verificar o episódio Da semana passada Ou se quiserem saber Como é fazer cocó Numa montanha na Islândia Podem ir mais atrás Subscrevendo o mesmo Patreon Por 2 ou 8 euros mensais Eu tentei desenhar Um chat GPT A cagar na Islândia Aliás ontem Meti uma foto E disse Isto é para futuro Tambone ele Que era a tua cara Só que não estava a conseguir Tipo A tua cara Mas não era a tua cara Eu queria a tua cara Mas não era lá Tipo Como é merdas Era giro Mas Essas são as cidades básicas Ah eu quero comer Eu vou a este sítio Ou eu tenho este frango Já aqui cortado Ou vou Oi Ou vou Ou vou Ou vou Aquecer a comida no forno Percebes A distância Entre o teu objetivo E E o teu estado Inicial É cada vez mais curta É cada vez mais alienada Daí que teóricos Da escola de Frankfurt Chamassem a televisão E outros meios Como mecanismos De alienação Da população em geral E no fundo Acabam por ser Porque não estás necessariamente A pensar naquilo que estás a consumir Ou a generalidade das pessoas Quando está Quando passa horas e horas e horas E enfrentam a criar uma televisão Não que eu seja imuneito De todo Aliás Mas A ideia de que Aquilo que tu fazes Tem intenção É muito importante Para mim Aquilo que eu faço Tem intenção Eu vou entrar Num estado de relaxamento De forma Intencional Acho que é algo Que me tem dado Grandes benefícios E que é um pequeno prazer Que eu quero que se torne um hábito Que eu quero não ter que pensar Que isso já esteja integrado No meu dia a dia Não é Epá Eu agora estou a sentir-me bastante ansioso Por X, Y, Z Se calhar era melhor entrar nisso E há vários dias Que falho Pura e simplesmente falho Não consigo Não consigo entrar Porque o meu cérebro está a funcionar A mil à hora Consciente e subconscientemente Mas tentas e não consegues Ou nem chegas a tentar E de repente eu até sinto que estou a entrar Mas só estou a trazer ao de cima Alguns pensamentos que Cujo a ideia de um estado meditativo é Encarar que eles existem Deixá-los andar Quase como limpares uma caixa De um computador Não é? Aquela mora temporária Está ali Passa para o lado E ficas a remoê-lo Ok, então tu tentas E eu tento E às vezes falho E aquilo é frustrante Mas tu diz que tentas E já conseguiste E depois tornes-te melhor E um dia atinges o Nirvana E levitas o chão Por favor Não, eu percebo Estás a dizer Percebes que eu quero Ou seja Quando tu colocas Uma Quando Se vais ver uma série Em entretenimento Para mim Eu prefiro que seja ativo Não, eu gosto Eu prefiro Eu prefiro E faço como tu Eu gosto Eu prefiro Estás a ver Eu prefiro O que estás a dizer Lá está Eu gosto O 50 Eu gosto O facto De conseguir Tipo Tirar O gadget Que me prende Que me tira Muitas horas De foco Não, eu Estás longe Do telemóvel Consigo resolver Mas isto tira Mães de vida Tira Sempre a ver merdas No telemóvel Estás a ver E nem é eu Ativamente É eu passivamente A ver merdas Pois Eu estou sempre a ver merdas Todo modelo É que passar 30 segundos Nem tu deu Todo o modelo Do negócio Do short form Do short do youtube Do real Do instagram Do tiktok É isso É tu estás passivamente a ver Porque aquilo Nem tem contexto Tu tens 60 segundos De conteúdo E passas para a frente E vês uma coisa Completamente diferente Lá está É verdade Estás a ver O teu desporto favorito Estás a ver Um par de mamas Estás a ver Um hambúrguer Estás a ver Um vinho Estás a ver Um pseudo Um pseudo Sobre A decapitação De São João Batista Estás a ver Esta merda Deste podcast Chamado do Mães Pronto Queres que eu te sigam Para terminar isto Eu não tenho mais nada a dizer Só tenho Um dos meus prazeres Os meus pequenos prazeres Porque nem Foda-se Está sempre ligado Esta merda Olha está a acordar Está a te chamar O telemóvel Porque nunca Porque não chegava ao fim Não tinha o prazer alto Era um pequeno prazer Eu quando estive a mostrar Não sei se foi por causa da erva Estava sempre pão feito Pão feito Pão feito Pão feito Eu estava sentado de repente Põe E eu Estava sempre pão feito Já não parecia Parecia que tinha 15 anos Não parecia bro Então Mas olha Isso começou antes De tu sequer Tocares em erva bro Isso Eu acho que tem a ver Com a altitude Coçado Que foi tudo para a gaita Porque este gajo Foi desde que A nossa Nós aterrámos Ele estava tenso A altitude Nós aterrámos Em Amistadão Ele estava tenso Pode ser só uma cena Diferente Um contexto diferente Estava sempre Estava sempre pão feito Mas sabes porquê Tem 18 anos Em 14 E não tenho cuidado Para estar pão feito Assim à toa Porquê bro Aquela espontânea Tens Tens Sabes porquê Que eu não ando Quer dizer Eu não sei como é que tu andas Eu sei de mim E sei de muita gente Que de repente Andam a ficar pão feito Mas isto de forma tóxica Em termos sociais Agora fechando É o facto de Nós consumimos Muita pornografia E estamos Sexo Muita pornografia Alguns mais Outras menos Cada vez menos Cada vez menos Houve determinados momentos Na minha vida Em que eu consegui Há uma batalha Como é que eu vou tendo Estou percebendo o que queres dizer Em que eu consegui No caso até nem masturbar Mas pronto Masturbação só por necessidade E não por Não mas não é necessidade É masturbação por hábito Por hábito Não é isso que eu estou a dizer Não é só Não é só por restauração De dopamina Para usar naquele termo Não por restauração Do bem estar Que eu acho que vai acontecer E por hábito Mas por necessidade Estou a precisar Vou masturbar E consumindo pornografia Ou não Mas a ideia da pornografia De nos desensitizar Aos estímulos externos Que eu também Há uns meses atrás Estava assim Estava até Nesse caso Melhor do que estou agora Mas Eu sei que é um processo No caso Estou em fóruns Estou brincando Não eu sigo Por curiosidade Fóruns há muito tempo Lá está Cenas que são muito tóxicas Até Que é o nofab Que é tipo Nunca mais Estou a vida Foda-se Caralho Mas agora o nofab O nofab está na moda Eu já era lurker Do nofab Pá em 2017 Já um regueia Com aquilo Ah bravo Que o pessoal É mesmo tolo De qualquer maneira O Porquê que eu diz isto O Eu quase celebrei Uma vez que tive Assim uma ereção Espontânea Já não me ouro Juro Posso ser sincero Eu vou ser sincero Contigo Estamos aqui Para 900 pessoas Ou 1000 pessoas Certo Mano Estás aqui forte Clube E eu Dar-te-lá E eu Mano Já há largos anos Para cá Que rara Tinha que haver um estímulo Para mim Para eu ficar para o feito Pois E eu ia em Amsterdão E eu até disse Bro Estou para o feito Eu até fui tipo Tipo Mano Mas foi tipo Todos os dias Acontecia Eu não havia um para cá Mano Deixa-me ver Não está Não está agora Não está Mas eu não havia um para a vida Para o porto Mano Passei tipo 30 minutos De viagem Pim Mano Estás aí Apareceu Vim que bem Bro Eu até estava com Eu ouvi a pessoa Eu ouvi a pessoa A dizer Foda-se A rede aqui em cima Porque tinha a antena Mano A minha antena A antena bro 5G Não Mas não foi Porque lá está Se estava Não foi Espera Eu estava à vida Estava Estava Efectivamente Mas eu fiquei tipo Porque lá está Mano Não sei Eu não estava muito contento Não sei se é por estar Porque imagina Eu para ter relações Estás a ver Eu tenho que estar Tipo Cheitado Previamente Senão Não fico para o feito Não é Certo Tenho que estar É um momento Cheitado para mim Eu hoje em dia Tipo E à de manhã Acordo para o feito Mas isso é porque Ainda tenho se calhar 28 anos E é normal Estás a ver Mas no meu dia De andar na rua E ver coisas Estás a ver Eu posso Tipo ver Sei lá Um commercial Estás a ver De uma gaja Tipo que eu acho gostosa E tipo Fico normal Se estiver a ver Na rua Não me excita minimamente Ver aquilo Certo Estar a ver Como sobreviver num avião E pão Estás a ver Isso Isso Já não me acontecia Este tempo Há 15 anos Não me acontecia Atenção Eu acho que é um bocado Tu ficas deles Em situações Que estás todo borrado Não pronto Estava nem a mistura De onde estava a borrada De um avião Ah sim Mas eu continuo Durante a cidade Durante a cidade Aconteceu Se ele esteve assim Durante o resto do tempo Eu falei para ele Segurou-me na mala E eu pum Olha Afinal É interessante Quando acaba É uma conversa giro Gostei Não sei se vocês gostaram Diga-me Isto Neste episódio Está cada vez A tornar-se mais Uma sessão terapêutica Partilhem coisas Os vossos Pequenos prazeres da vida Há um ex-presidente Norte-americano A ser preso E nós Não estamos E nós nem falámos Há uma comissão De inquérito Parlamentar Sobre A uma indivídua Agora vamos entrar No mês do desporto Recebeu meio milhão De paus É verdade E portanto Deixo aqui o aviso De as belíssimas pessoas Patronas ou não Se não são Se passam este tempo todo Connosco Talvez Devessem considerar ser Dois paus Irmão Dois paus Podem fazer uma boa gestão Financeira como o Castro Eu preciso comprar As chifres largas Para esconder o tesão Que fico Esses dois paus Eu parti o espelho Minha casa Que está aqui a aparecer Não sei se foi Porque me virei Quando chega Olha, olha, olha Queres a piada? O que é? Queres a piada? Não dá piada Não dá piada Que tu mandaste Que piada que eu mandei? Qual é que é? Que piada que eu mandei? Piada do Museu de Diamante Ah, mas isso é Não, não, não Um clássico Um clássico Para quem subscrever o pager É que essa está linda Essa está linda Pronto Ah, não me dá-se Parece um adolescente Estava sempre para o fim Dias a piada 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 Para quem se sentir Mais generoso Para connosco Tem basicamente Não, não é Os mesmos benefícios Se vocês propuserem Um convidado Se vocês quiserem Tem temas específicos Se quiserem Virem cá vi Como já aconteceu Exatamente Como já aconteceu Estão mais do que Só assistir ao podcast Já aconteceu O pessoal disse Olha, eu gostava de assistir Pronto Põe muito paus e venham Fala nisso Mariana Estamos em falha Exato Mariana tem que vir Exatamente Mas como vocês estavam a dizer Ir bem Para quem fica aqui no final Terá esta novidade Nós vamos entrar No mês do desporto Em que vamos entrevistar Essencialmente atletas Que concretizaram Sonhos e feitos Que eu e o Castro Embora os nossos ex Achem que sim Nunca seríamos capazes De o fazer Ah mano Estou rijo Esperou-nos Para os derreter Valeu Beijos Cotoveladas E abraços E até para a semana Tchau Tchau